O Bibliocontas tem como objetivo proporcionar o intercâmbio de troca de informações, de conhecimento, de boas práticas entre os participantes, que são profissionais que atuam nos tribunais de contas no ambiente de gestão do conhecimento, gestão da informação, especificamente arquivos, bibliotecas, centros de memória, centros de documentação. E o foco desse evento é justamente isso, é proporcionar debates, conversas, que possam... A gente sabe que quando compartilhamos conhecimento, novos conhecimentos são gerados. Esse é o principal objetivo do Bibliocontas. O Bibliocontas acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de maio, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. E ele tem como temática gestão do conhecimento e inovação nos tribunais de contas do Brasil. O nosso público-alvo são profissionais que atuam na gestão da informação, gestão do conhecimento, arquivos, especificamente arquivistas e bibliotecários. E profissionais que atuam nessas instituições, nesses órgãos. As inscrições para o evento já se encontram abertas, foram enviados ao ofício a todos os tribunais de contas, onde possuem link e token para estar realizando essa inscrição. Nós abrangemos o nosso público-alvo, continua sendo bibliotecários, arquivistas, gestores, que atuam em bibliotecas, arquivos, centros de documentação e memória. Só que nós abrimos para órgãos conveniados, parceiros do Tribunal de Contas, órgãos que são essenciais para o fundamento do exercício público da função. Para mais informações, você que quer saber se pode se inscrever no evento ou obter informações adicionais, você pode estar entrando em contato com o telefone da biblioteca, que é o 084-364-27361. E também vai ser colocado aqui um link de comunicação via WhatsApp com a Escola de Contas do TCRN.